E aí moçada, beleza amigos? Hoje dia 24 do 8 de 2022, né? Vamos fazer mais uma manutençãozinha, né? Que sempre é bom tá fazendo. Hoje nós vamos substituir essa bobina, faz um bom tempo que tá aí, mas tá em perfeito estado, mas pela idade mesmo, pelo tempo. Também vamos substituir as quatro velas, né? Duas aqui, duas do outro lado. E vamos fazer uma revisão aqui no distribuidor. Depois a gente vai fazer aqui uma regulagem de válvula, que já tá pronto, já foi feito, mas só pra conferir. E mais uma geralzinha, né? E vamos que vamos. Seguindo o vídeo aqui, eles vão substituir as velas que estão lá no aviãozinho por essa daqui. Segundo os amigos, é uma vela mais fria, né? Vai dar o recado, ela faz o trabalho dela, e mais fria. A gente vai abastecer a ferramenta aqui, vamos que vamos. Começando a troca da vela. Essa aqui é a vela que tava lá. Tá bom, tá arrumando, tá arrumando, 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 arrumando. Essa aqui é uma... uma 6Z, né? Mais quente. E agora, a gente já vai começar a substituição da vela. Já coloquei uma ali e vamos no aperto. removida a vela do terceiro cilindro, uma lixada no CHT. E eu observei que a vela de trás... vamos ver se dá pra ver aqui, ó. Ó, calma aí. Tá difícil focar, cara. Celular, filha da mãe. Ó, ela tá bem... mas, cara, tá bem seca. Tá pobre aqui, pelo que eu tô entendendo, ó. Isso que é o porquê trocar a vela e olhar a vela também, né? Checar. Aí pra você ver a vela da frente. Do... Ali a vela da frente, ó. Ali, porque ali é assim, ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Do quarto tá bem mais molhadinho. aqui, ó. Essa aqui, ó. Ela tá mais seca. Ô, celularzinho danado aí, ó. Tá mais seca. Aqui, ó. Vou botar ela aqui agora. Vamos devolver ela aqui, ó. Então, isso aqui é o quarto. Essa aqui, ó. Essa aqui que eu tirei agora há pouco. Ela tá bem mais molhadinha. Aqui na câmera aí, parece que tá igual, mas não tá não. Ela tá mais molhada. Beleza. Seguindo o vídeo aqui, ó. Ainda no segundo cilindro. Dei uma lixadinha. Porque tava bem oxidado, né? Tipo, fica um tempo aí. Calor, alta temperatura. Dei mais uma crimpada. Porque é ele que manda mensagem lá pro CHT. Agora, vamos lá. Vamos seguir. Trocar a vela. Bom, agora a gente tá aqui no segundo cilindro. Terceiro, quarto. Já trocamos. Aqui, ó. Acabei de tirar a vela. A vela. Observe que ela tá... Aqui, ó. Também. Aqui. A vela, vela. Ela tá gorda. Aqui. Deixa eu ver essa questão. Mas beleza. Aqui tu lá. Bom, finalmente chegamos no primeiro cilindro, a gente observa aqui que é a vela, um pouquinho molhadinho aqui porque eu coloco um WD, só para dar uma aliviada, mas o que importa ali em cima, também na minha concepção está pobre, a gente está marronzinho, chegando para escuro, não tão escuro e não tão branco, acho que é bom fazer a revisão, agora estamos no primeiro cilindro, vamos seguir, lembrei aqui, tem que passar o calibre, as velas já vem de fábrica, calibradinha, mas é bom conferir, eu uso o calibre de 70, não consigo filmar, e ao mesmo tempo passar o calibre, mas eu vou tentar fazer um vídeo aqui, calma aí, calma aí, ele dá uma levemente pegadinha, olha, é de 70, beleza, então chegou na hora aqui do torque da primeira vela, não podemos esquecer que ali tem o sensor de CHT, eu não posso empurrar essa ferramenta até o final, o sextavado dela vai virar junto lá, deixa eu ver se acendo a luz aqui, bem lá no cantinho, está lá o sensor, se eu empurrar a ferramenta até o final, deixa eu tirar a ferramenta, olha lá, se eu empurrar a ferramenta até o final para dar o torque, vai o sensor junto aí e pronto, não marca mais o CHT, então, isso aí é uma coisa que ninguém passou para mim e eu mesmo aprendi errando né, quebrando o sensor ali ó, a roelinha ali do sensor, beleza, bom, velas trocadas, primeiro, segundo cilindro, terceiro e quarto, aí, as velas estão aí, as que estavam, gente, não faz muito tempo que eu troquei essas velas não, eu tenho que ir na cardeneta aqui, foi 2019, eu vou ter voado umas, sei lá, umas senhoras, eu não posso confirmar com exatidão porque eu não olhei lá, eu sei que é 2019, aí tem um mês e tem as horas, depois eu vejo isso daí, mas é bom sempre estar fazendo a revisão, vamos seguir, agora a gente vai trocar a bobina, a bobina está aqui, vai colocar essa bobina aqui, depois o rotorzinho também, né, vamos olhar o carvãozinho lá do distribuidor, ver como é que tá, enfim, e nós vamos trocar por essa bobina aqui, isso aqui vai dar um pouquinho de trampo, mas, vamos que vamos, tira na bobina, marquei certinho para não ter problema do mais e menos, né, do negativo e positivo, agora está aqui, graça de Deus, aqui ó, durou, e tá boa ainda, pode usar ainda, e aqui, pô, mais de 10 anos, nunca deu problema, nunca aqueceu, mas, prevenção, né, bocha, bocha, né, tem propaganda, espera, vamos continuar, agora a gente vai, higienizado, limpado bem na cabeça dos terminais, na geral, está ali agora, vamos que vamos, tá bem sujo, né, na geralzinha, vamos que vamos, seguindo o vídeo aqui, foi higienizado, foi higienizado, higienizou tudo, não pode apertar muito, né, trocou a bobina, trocou as velas, daqui a pouco ajusta a válvula, dá uma revisão ali, e vamos que vamos, bom, nós trocamos a bobina, trocamos as velas, fizemos uma revisão no distribuidor, agora, eu esqueci de filmar, fizemos, regulamos as válvulas, agora, a rede de combustível está até seca, né, nada de combustível, hein, vou funcionar aquele pouquinho de combustível que tem ali, vamos ver os parâmetros, vamos ver como é que vai se comportar o CHT, né, temperatura, temperatura também da bobina, eu trouxe aqui a pistolinha para ver a temperatura, é, vamos, vamos ver, se eu aprovar, aí a gente vai fazer um voo, já faz um tempo que estou aqui, vai cansar, rapaz, fizemos uma revisão, escapamentinho, tudo certinho, o óleo, abrimos o óleo, tá tudo, beleza, certinho, abrimos, agora, a hora da verdade, E aí, 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 aí. Isso também, tá beleza, tá funcionando, correia... bom. Ai, vamos lá, chave, Master, bomba, Olha lá A bomba já deu Rapidinho já foi pra quatro Vamos lá então Aê Tremball Oh Baixando Ah A rede de combustível Daqui a pouco testar o CHT A temperatura do CHT Temperatura do óleo RPM é isso mesmo Bateria carregando Chegando Combustível chegando Master desligado Coneção de rede É, Jãozinho, hein? Só Deus, viu? Pra dar sabedoria, viu? É, ó É, eu vou ver aqui Funcionou, agora Deixar funcionar um pouco Pra fazer os testes, né? Do CHT Aí depois a gente vai ver se voa Olha a biruta como tá, ó A pista aqui, ó Olha a biruta Olha o babuziro Azar Olha o babuziro, olha Muito vento E aí E aí E aí Aplausos 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.